Depois de meses, gente, de discussão, a lei que regulamenta a atividade de motorista de aplicativo foi sancionada pelo prefeito de Rio Preto. Para quem trabalha com atividade, a medida foi positiva. Irene trabalha como motorista de aplicativo há cinco meses e começou na atividade porque sofria de depressão. Ela acompanhou as discussões envolvendo a regulamentação da atividade e acredita que agora vai poder trabalhar com mais segurança. Não vai ter mais esse tipo de problema, de falar que a gente está ilegal, que a gente está atrapalhando os taxistas. Então, para a gente vai ser ótimo essa legalização. Entre os pontos que a motorista ainda discorda está a questão da cadeirinha para crianças. Quanto aos taxistas, eles podem carregar crianças sem cadeirinha. Então, se nós vamos agora ser legalizados, então nós também deveríamos ser liberados para carregar crianças também. Porque nós vamos pagar as taxas, tudo normal. Então, eu acho que isso daí, eles tinham que abrir mão de nós carregar crianças também. Entre os termos que estão na lei, os motoristas para atuar na cidade vão precisar ter adesivo, alvará, vistoria. O veículo não pode ter mais de 10 anos de uso e ainda vão precisar fazer cursos de capacitação. Para o diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativo de Rio Preto, alguns pontos não agradaram completamente os profissionais. Os adesivos, eles gostariam que fosse utilizado apenas uma identificação na hora que estiver trabalhando. Como o adesivo vai ficar 24 horas, 7 dias por semana, então eles discordam que o veículo, às vezes, pode ter utilizado por outra pessoa. Aos cursos, o pessoal está perguntando muito quem que vai administrar, quem que vai fornecer, se o curso é gratuito, quanto que vai custar. Na cidade, cerca de 5 mil motoristas trabalham com aplicativos de transporte. Com a lei, de 15 a 18% deles não vão poder mais exercer a atividade. Mesmo assim, a medida ainda foi mais bem elaborada do que em outras cidades do estado. O projeto veio para organizar e disciplinar o funcionamento dos aplicativos de transporte que são em São José do Rio Preto. Então, isso vai gerar uma segurança tanto para o motorista como os passageiros. A Secretaria de Trânsito e Transportes informa que os cursos serão dados por entidades credenciadas e que a lei não fala em cadeirinhas. Todos os motoristas devem se adequar à legislação. A Secretaria informou ainda que todas essas questões faladas na reportagem vão ser discutidas nesta próxima semana, conversando e ouvindo os motoristas de aplicativos para chegar a um acordo.